Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital PC Gamer e na netstorage.ti.com.br Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Dying Light Estamos na missão do governador né, governador ou prefeito Eu sei lá, não é mais nada esse cara aqui Então bora lá pegar as tintas pra ele Vamo lá Vocês sabiam que nível 18 é o nível final? Ou não? Porque eu via umas conquistas aqui Vem umas conquistas no nosso team cara, eles falam que 18... Acho que não é velho Eu acho que não é Dá licença amor, não quero embarcar não O que que é isso aqui? Tem uma save zone aqui que tem que liberar cara Um monte de save zone Sabe porque que eu acho que é o nível final? Vou mostrar pra vocês aqui ó, vem todas as conquistas Aqui ó, vocês podem ver Cadê? Ó, alcancem o nível de sobrevivência 18 A lenda de Hannah Será que não é o último nível? Bom Tá falando pra subir pra liberar a save zone Subir Spider-Man aqui Spider-Man aqui Alô? 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 E aí? Cadê sua cabeça? Cadê sua cabeça? Nossa, né? Taking Pointing, cara. Vai, onde que tá? É pra dormir aqui fora, velho? Estoque. Cadê minhas armas? Rifle militar e pistola. E minhas armas especiais. Agora inventário. Nossa, saber se parre premium. Premium. Premium, né? Machadinha. Onde que eu vou achar? Onde que eu vou achar? Agora a gente tá em safe zone, cara. Não dá mais pra ver as armas. Se a gente cair e descer daqui... É melhor descer, velho. Depois a gente volta. Qual é, moça? Qual é, moça? Eu quero chegar ao nível 18. Não sabe disso, né? Mas ele tem que andar de noite também. Onde será que tá as pinturas aí? Tintas. Tintas, tintas, tintas. Onde que a gente pode achar? Onde que a gente pode achar tintas? Aqui. No lixo? Nas caixinhas? Não, no lixo não tem. Ó, dá licença ao... Deixa eu trabalhar. Tô procurando tintas, cara. Tem muitas subidas, velho. Então, será que são tintas essas daqui? Tô achando, hein? Tô vendo um monte de tintas aqui? Olha lá. Tá vendo? Uma de três. Vamos subir pra lá. Aqui não tem... Tem umzinho que tem um galo, velho. Ó, outra tinta. Tem que tá no Undyne... Undyne que se chama. Undyne esse negócio. Tem que estar no Undyne. Tá vendo? Vem no outro Undyne aqui. Deixa eu tentar uma coisa. Não funciona. Não tem outro Undyne por aqui, não? Vamos por o telhado? Vê se tem lá em cima do telhado. Mas safe zone eu acho que não tem. Na safe zone eu acho que não tem, cara. Uhum. 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 Baixamos no outro Undyne nesse aqui. Vou botar outro Undyne. Ah, tem um Undyne que tá fazendo obras aqui, ó. Não. Aqui não é. Aqui já visitamos. Aqui embaixo? Cadê, velho? Aqui. Vou procurar assim que eu achar e eu volto. É, galera. Tava assim na safe zone aqui, ó. Tava aqui em cima. Bora lá agora. Entra aqui, cara. Tava aqui. E ai. Esquerra. Óbvio. Semana. Me ajuda. Já fez todo o seu desgraçado? A cobertura foi pintada. Bom, uma última coisa. No segundo andar da escola, há uma mochila de lona no armário. Eu gostaria que você a buscasse para mim. Considerando que obviamente você irá abri-la, não faz sentido tentar esconder que nela há 24 milhões e 700 mil dólares. Um terço será seu se você puder trazê-la de volta. Por que o Edward não vai buscá-la? Há muitos mordedores lá embaixo. Não posso arriscar perdê-lo. Ficaríamos completamente sem defesas. Esse dinheiro é seu? Muitos dos depositantes do banco não são mais humanos. Rouba deles não é um crime. Ou você nunca pegou a carteira de um mordedor que você tem espancado até a morte? Eu vou reaver a mochila, mas não ordene a evacuação até que eu diga. Quando eu trouxer o dinheiro de volta, pegarei o rádio. Isso é inaceitável? Mas você aceitará de qualquer jeito porque não tem escolha. Você é pior que Karim. Muito bem. Eu aceito os seus termos. Nossa, que desgraçado político de merda, cara. O que é isso, velho? Que desgraçado velho. Pega o dinheiro de todo mundo Bora lá Isso é uma missão difícil, deve ter um monte de homem bomba aqui Homem bomba! Hum, daqui que a gente saiu com a E aí, cara? Ah, é vazia, é claro Né Desculpe, Karim Não tive escolha O Karim disse que eu fui tolo ao confiar em você Não é o que você pensa Eu o teria levado comigo Eu contatei a evacuação quando você estava fora conseguindo a tinta Tive que dizer quem estaria a bordo, então dei seu nome a eles Veja Eu não sei quem você é, mas eles sabiam E disseram que você não iria Então tive que te mandar para aquela corrida falsa por dinheiro Não havia dinheiro Por menos nenhum que valesse o suficiente Sinto muito, Kraid Mas eu precisava tirar minha família daqui Vá para a cobertura e você irá encontrar algumas coisas úteis Não é o que prometi, mas é o melhor que posso fazer Obrigado pelo que fez por nós, Kraid Boa sorte Que desgraçado, velho Que desgraçado, velho Ele vazou, velho Ele vazou, velho Ele vazou O único que veio é um helicóptero Olá, Kraid Como foi o seu dia? Eu pensei que tínhamos um acordo Acho que temos um acordo melhor agora Mas se você quer atirar em mim Outra hora, talvez Ele deixou alguns artefatos Eu estava a ponto de roubá-los, mas pensei Não, Kraid mereceu Vou deixar ele ficar com eles Você é quase uma boa pessoa, Kraid Quase Até a próxima Boa sorte, Kraid Exato Tem aqui tudo para mim? Nossa, bastante coisa, hein? Tchau 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 Ainda me deixa uma caixa fechada Difícil Vai ser desgraçada Só isso que sobrou aqui? Pegou nada não, maluco? Pegou nada não? Agora para a torre, então Tchau Esse ataque foi vergonha, hein, cara Tu errou um ataque desses aí Dá licença Não é? Hã? Fico Fico Nossa, como ela morreu? Eu não sei . 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 Nossa, esse aqui foi burrice, hein, cara? Eu sei sobre o Hassan, ele morreu, né? E o Rice culpa a G.R.E.? Ele está certo em fazê-lo. Hassan foi confinado a uma cadeira de rodas e ele era o único no mundo que Rice importava. Hassan foi uma influência para o equilíbrio do irmão dele. Quando Rice queria a guerra, ele o convencia a buscar a paz. E quando a epidemia aconteceu, Rice exigiu que a G.R.E. desse prioridade à saída de Hassan. E eles não deram? Houve uma briga política. Por causa do ministério, a G.R.E. fez corpo mole e Hassan morreu em um ataque de zumbis. A G.R.E. podia ter tirado ele do perigo imediatamente. Escolheram não tirar. E agora Rice perdeu o senso moral. Está livre para infligir a população de Haran ou o sadismo lunático dele. Então o Rice tem um problema com a G.R.E. e você está dizendo que ele está certo? Eu não o perdoo. É um bandido desprezível. Uma praga sobre a cidade. Só quero te ajudar a entender o inimigo que com certeza você vai enfrentar. É, entendido. Obrigado. Hum, legal hein. Explicam umas histórias aí, cara. Para a gente entender o que está rolando. Cuidado com o amanhecer. Sobreviventes dezessete, cara. Próximo nível. Oitenta mil pontos. Hum. 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 O que tem para nós aqui? Bateria. Vamos tentar trocar nossa roupa. Há várias coisas para serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo para checar o... Eu estou fazendo todas as missões, cara. Então se acalme aí, maluco. Vocês entenderam por que o Rice está com a raiva da G.R.E.? Nossa, aqui tem bastante missão, hein, velho. Onde que é para trocar de roupa aqui? Onde que é para trocar de roupa aqui? Tudo lá em cima? Tem um aqui. Parece que tem alguns sobreviventes no bazar e a bruxa está entre eles. Se tem alguém capaz de garantir o caminho para a própria segurança, com certeza é a Dahlia, né? Você diz que ela é uma bruxa? Ela diz que é uma bruxa. Ela afirma que os infectados não a tocarão por causa do seu abracadabra voodoo. Dizem que ela caminhou intocada através da cidade toda. E de noite. Talvez ela saiba algo que nós não. É, talvez. Ou talvez ela seja só uma bruxa capenga. Hum. Tem que falar com o Backshot. Onde que está o Backshot? É lá embaixo o Backshot. Vamos descer, vamos descer. Vamos voltar a descer e falar com o Backshot, cara. O que ele estava fazendo quando isso tudo começou? Backshot. Guia para matar. Vem cá, tenho um negócio especial para você. Crane, será que você pode dar uma outra demonstração? Claro, curta distância não é a melhor posição para lidar com mordedores. Então eu quero que meus recrutas aprendam a usar armas de longo alcance. Você sabe atirar facas? Eu sei o básico. É exatamente isso que eu quero ensinar. Bora lá, né? Cadê as armas, Backshot? Pronto, quanto quiser. Médio. Aceitar. Meu Deus, cadê? Só 15, cara. Tem que matar quantos? Eu não vi. Mas se tem 15, é que tem 15, né? 30. 30. Aqui é o Ayo. Hora de ficar quieto, galera. Achem um lugar silencioso para ficar durante a noite. Se cuidem e vejo vocês pela manhã. Nossa, 13 de 30, velho. Nossa, 13 de 30, velho. Nossa, 13 de 30, velho. É o desgraçado que está atirando em mim, cara. Mas... Faltou um pouco. Isso nem era básico. Você só jogou coisas. Cala a boca, ô maluco. Pronto, quanto quiser. Desgraçado. Terceiro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entrega o giz pra Kate. Cadê Kate? Kate! Entrou esse giz. Escada. Você encontrou o giz de cera? Ai, fantástico. Você é um herói. As crianças vão ficar doidas. De um jeito bom. Aqui, pega isso. Vai ser mais útil pra você do que pra mim. Onde que poderia trocar de roupa? Não lembro ela. Bem no primeiro episódio. Ei, você podia checar o barril no 202 e ver se ele tá lá? Diga que ele tá atrasado e o Seth tá ficando irritado. Faz isso pra mim? Claro. Se achar ele, eu digo. Fale com o Victor. Olha, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que levar meu filho e minha esposa pra um lugar seguro. Me parece que esse aqui é o único local seguro. Seguro nas favelas, talvez. Mas as favelas não são seguras. Não é um lugar pra minha família. Encontrei uma saída. Pra fora das favelas? Não posso dizer os detalhes. Mas tenho que atravessar a cidade. E não posso fazer isso sem uma arma. Se você me conseguir uma, vou te arranjar um lugar que ainda não foi saqueado. Prometo que não vai se arrepender. Como você sabe que o local não foi saqueado? Porque só uma pessoa tem acesso ao local. E você está olhando pra ela. Me traga uma arma e a chave será sua. E tudo que encontrar por lá também. Pega a pistola aí. Entendeu? Ótimo. Aqui está a chave que prometi. É da minha loja antiga de penhores, sabe? Costumava ser a melhor da cidade. Ei, falando da loja. Será que você podia me fazer um outro favor? Preciso que me traga uma coisa da loja. Você vai lá de qualquer modo, não é? O que é? É um... Não ria, ok? É um boneco de ação Ray McCall. Eu sei que parece bobo, mas... É algo importante pro meu filho. Preciso falar com o Victor. Esse Victor tá onde? Esse Victor não tá aqui. Esse Victor não tá aqui. Nossa, cadê o Victor? Não tá. Ah! Mano! Víctor! Víctor! Que desgraça! Víctor! 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 Nossa! Quanto tem aí? Que merda! Você não sabe nadar, galera? não é? Uia! Falou seus otários! Nossa senhora! O que que é arro de propaganda velho? Zona segura é? Vem! Galera, tem uma conquista pra fazer nessa ponte aí velho É você sair e sair correndo essa ponte Depois cair O que que tu quer Victor? Meu Deus, eu não quero cara Não quero remédio Como que a gente pode subir aqui? Eu tenho um negócio pra você Não, eu não quero negocio nenhum pra mim Deixando a zona segura A gente tem que subir na ponte velho Fazer uma conquista da ponte Vai lá Falou cara Já vazei Esquece de mim cara Uia! Tem que dar pra matar, nossa Eu não to querendo Gastar minhas balas não Descansa vai, nossa senhora Agonia Aqui ó Você ta de brinca enchendo de mim né cara? Você ta de brinca enchendo de mim né cara? 6 doberman Você consegue morrer Você consegue cansar Cara, tu tinha que se cagar inteiro velho Ah galera, cadê a ponte viu desgraçado? Pra gente fazer a conquista Nossa Nossa Já se cura Se cura logo Vamos correndo a ponte Descansa Será que é desse lado ou do outro lado? Descansa Descansa ó Acho que é do outro lado hein Descansa Esqueceu Descansa T Santiago Descansa A cada um Descansa É Eduardo Ai Ae, consegui, consegui, cara Conquista, velho Conseguimos a conquista da ponte, galera Bom, fica por aqui Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Deixar nas favoritas e deixar um comentário A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, abraço e seja feliz Transcrição e Legendas por Querida Criança